com o Vate Evandro. Do canteiro de mudas ao replantio com especialistas, vamos humanizar o cuidado com nossas árvores. Vate, confirma! Olha o nosso grande desafio, Maringá é uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Nós temos orgulho desse maringaense pelo nosso verde. As condições das nossas árvores, mais de 130 mil árvores em ruínas. Eu como prefeito vou fazer o diagnóstico e com a minha equipe nós vamos melhorar a qualidade da nossa cidade, do nosso verde, trazendo mais saúde e qualidade de vida. Vote Doutor Batista 25. Começa agora o programa Mariúcio Prefeito e Professor Peluso 3. Hoje é um dia de celebração, mas também de muitas lutas. Hoje é dia do servidor público. Mariúcio e Professor Peluso vão falar sobre esta data. Sim, Luísa, estamos aqui com o Professor Peluso. E foi servidor público por tantos anos para homenagear cada homem, cada mulher que estão à disposição trabalhando para o Maringá. Profissionais da saúde, da educação, da assistência social, da administração, das repartições públicas, enfim, de todos os setores do município. Meu caro Mariúcio, os servidores públicos são trabalhadores essenciais para o desenvolvimento da nossa cidade. Especialmente nesses tempos de pandemia, os servidores estão sendo essenciais na linha de frente. Os servidores merecem mais valorização. Vamos aprimorar o SAMA, oferecendo mais cobertura de consultas, exames e cirurgias. Trabalhando pela cidade e pela população. Vamos revisar junto com as categorias o plano de carreira, cargos e salários. E também estruturar o plano do magistério, o plano da saúde e também da assistência social. Muito obrigado a cada servidora, a cada servidora. Contem comigo. Termina agora mais um programa Maringá para Todos. Caros Marinhos, é Maringá para todos. Caros Marinhos, sim. É Maringá. Vem pra cá. Vem. Pra começar. O programa do Ulisses Maia tá no ar. Vem. Vem. Ulisses Maia, prefeito cinquenta e cinco. Estamos de volta e junto com o prefeito Ulisses Maia. Ulisses. Uma cidade vibrante, inteligente e criativa deve investir e estender as atividades culturais para todos os seus cidadãos. Faz, 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 pode nos cinquenta e cinco. Vem se fazer mais. Nossa gestão investiu quarenta milhões de reais na cultura nos últimos quatro anos. Fizemos a reforma completa do prédio do CAC, o Centro de Ação Cultural. Está novo. Aqui, a prefeitura oferece quarenta e três cursos para toda a comunidade a partir dos seis anos de idade. Todos gratuitos. São mais de cento e setenta mil pessoas que vieram aqui aprimorar seus talentos. Roto de Peito e Cinco. Também tem cultura nas seis bibliotecas municipais. Renovamos o acervo e implantamos sistema informatizado de controle de empréstimo de livros. E vamos instalar internet em todas as unidades. É muita coisa. E para os próximos anos, vem muito mais por aí. Voz cinquenta e cinco pra Ulisses fazer muito mais. Ulisses levou cultura para todos os cantos de Maringá. A gestão Ulisses Maia viabilizou oitocentos e setenta e oito projetos culturais. Ulisses! O setor da cultura e de eventos foi um dos mais afetados pela pandemia. O primeiro a parar e o último a voltar. Nos próximos quatro anos, vamos investir ainda mais em cultura para movimentar o setor e garantir trabalho para os profissionais envolvidos. Ulisses! Quer conhecer os projetos do Ulisses para a cultura e economia criativa? Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro. Até o próximo programa. Vou de novo com Ulisses! Os políticos de carreira mostram um mundo que não existe. Fazem promessas e nunca cumprem. Eu sou o Eliseu Fortes. Não sou político, não quero fazer política. Quero fazer gestão. Juntos, somos fortes. Começa agora a Rádio Oze, aonde Lene Prefeita. Eu sou aqui de Maringá. Sou servidora pública. Ontem foi nosso dia. Quero parabenizar você, que assim como eu, tem compromisso em servir a comunidade. Como comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, comandei mais de vinte e dois mil servidores públicos. Quase o dobro dos funcionários que a Prefeitura de Maringá tem hoje. Sei do seu valor. Sempre ouvi e valorizei todos os servidores com quem já trabalhei. Por isso, me comprometo com todos os servidores. Como prefeita, terei um olhar especial por você. Vou manter todos os direitos que já foram conquistados. E ainda, estudar um reajuste no Vale Alimentação. Olha, também sou servidora. Esse é exatamente o ambiente que você precisa para fazer o seu bom trabalho. Vou trabalhar junto com você, servidor, para que o Maringaense tenha um serviço público de qualidade. Quero estar com você na Prefeitura. Para isso, preciso do seu voto. Vote onze. Aldilene, prefirida do coração. A Coronel Aldilene foi a candidata que mais cresceu no novo levantamento do Paraná Pesquisas e segue rumo ao segundo turno. Pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral, número PR07849-2020. A margem de erro é de três e meio por cento e o grau de confiança é noventa e cinco por cento. Vote onze. Vote Aldilene. Com ligação Cuidar de Maringá. PP e PSB. A Kemi vai fazer o maior programa habitacional da história de Maringá. Realizando os sonhos de milhares de famílias que hoje esperam nas filas. Depois de muitos anos esperando a tão sonhada casa própria, finalmente vai chegar para os Maringaenses. Trabalhei muitos anos nessa área sem como fazer bons projetos, sem cobrar qualidade. Vamos construir com técnicas inovadoras para fazer melhor, mais barato e mais rápido. Verbas existem. Só falta bons projetos, boa gestão e carinho com a nossa gente. Este é meu compromisso com você, Maringaenses. O prefeito atual teve quarenta e três por cento de recursos nas mãos, a mais que a última gestão. Mesmo assim, o governo investiu menos e aumentou muito a dívida da cidade. Esta foi a gestão com a menor taxa de investimento dos últimos quatro mandatos em relação às receitas próprias. Com ações como empréstimos para a pracinhas e pista em borrachada, a prefeitura aumentou a dívida do município em oitenta e quatro por cento. Isso é inaceitável e dá para fazer diferente. Você pode escolher agora um novo caminho para Maringá. Vote noventa. Vamos lá. Vote vinte e três para começar a mudar. Pignata vai fazer o povo acreditar. Para prefeito, vote Valdir Pignata. Vote vinte e três. Muito pior que um assaltante é o bandido do colarinho branco, porque se mata com uma canetada só. Nós vamos eliminar a corrupção acabando com a burocracia da prefeitura. Vem comigo. Minha casa merece mais. Rogério Calazans, setenta. Você ouviu o programa do horário eleitoral gratuito. Liga fogo. Noventa e um vírgula cinco FM do jeito que o povo gosta. Noventa e um vírgula cinco FM do jeito que o povo gosta. Noventa e um vírgula cinco FM do jeito que o povo gosta. Noventa e um vírgula cinco FM do jeito que o povo gosta. Noventa e um vírgula cinco FM do jeito que o povo gosta.